Existe um estereótipo que nos Estados Unidos muita gente é gorda. E pra falar real, isso é verdade. Por conta do preço baixo de comidas processadas como hambúrguer, pizza, doces, fast food, tudo isso, fica muito, mas muito fácil de engordar. Que por acaso aconteceu comigo. Mas como muita gente não gosta de ser gordo, isso vem mudando. Além das comidas saudáveis básicas, existem opções que tem gosto e parecem besteiras, mas na verdade são altas em proteína e com menos gordura pra te ajudar. Pizza fit, barra de proteína, cookie fit, tem tanta coisa fit que todo mundo aqui gosta de... É tão acostumado com comer coisa boa, tipo não aguenta comer um prato de arroz, tá ligado? Pra mim a dieta é na maior parte 80% básicos como arroz, batata, carne, proteínas, as coisas básicas mesmo, mas às vezes quando eu quero um docinho eu uso uma dessas opções que eu vou mostrar nesse vídeo. E mostrando pra você quanto que custa as paradas. Fala rapês e beleza? Meu nome é Anais, se você não me conhece. Tô felizão que eu tô filmando esse vlog, já tinha tempo que eu não filmava um vídeo. Ocupadasco com a escola aqui na Gringa, mas hoje nós estamos indo no supermercado. Aí rapês, chegamos no supermercado. Eu tive que carregar meu celular porque a bateria acabou. E deu toda uma merda, mas agora estamos aqui. Pegar as paradas. Mano, eu preciso muito comprar uma câmera, velho. Pra poder fazer os vídeos melhor. Então se inscreve aí, deixa o like porque eu tô precisando. Já bora começar com um pouquinho de câncer. Peguei aqui o adoçante. Já tenho bastante coisa em casa, então vou pegar as paradas que eu não tenho. Sushi de supermercado não tá ruim não. Minha mãe pediu pra comprar um, então vou escolher um aqui, deixa eu ver. De nada, manhinha. Comam lá em casa, já tem os básicos. Esse que eu tô comprando é tipo 20%, 10% da minha dieta. Mas é a parte legal, então vou mostrar pra vocês. Um negócio aqui que é engraçado é que tipo na beira do supermercado tem muito tipo... Aos essenciais, tem tipo arroz, carne, leite, essas paradas sim. Mas nas fileiras do meio tem tipo as besteiras, tá ligado? Então pra tipo, você não passar demais nas besteiras aqui, ó. Você passa pelos cantos do supermercado e pega tudo que é de bom. Dá uma olhada, vê se tá bom. Ah, deve tá bom. Aqui eles tem essas paradas que são clare de ovo. Só que é clare de ovo puro e tipo, é meio que líquida. Mas é só proteína, moleque. É meio nojento, mas é mais barato e tem proteína aqui só. Gutizão, proteico, pá, bom demais, filho. Com fome, tá com fome de doce. Come isso aí, filho, tá de boa. Mano, esse é muito bom. Tipo, eu tô ligado que vai ter muita, muita gente falando, tipo... Ah, fazer dieta aí nos Estados Unidos é fácil. Isso é verdade, tem muita coisa boa. Mas tem que pensar que também tem muita coisa boa e que faz mal, que é barata também. E por isso que fica muito mais fácil você comer as besteiras e todo mundo é viciado, tá ligado? Tem que passar com cuidado por essas áreas assim, filho. É aqui que pega, ó. É aqui que pega. Tudo baratinho, você come, engorda 10 quilos. É ali que você fica que nem eu, pai. Cuidado. Quem já comeu comida mexicana, tá ligado? Que essas tortilhas são muito boas. Esse sorvete fit num negócio inteiro, tem 330 calorias e 10 gramas de proteína. Não é mal não, filho. Só que é muito caro, então eu não vou comprar não. Um pão de queijo. Mano, eu já comi esses aqui e não é muito bom não. Os vegetais congelados pra ficar mais fácil. Ó, ó, ó. Aqui que tu fica grandão, filho. É o shakezão. Bora dar uma olhada. Ó, isso aqui é de chocolate. Acho que vou pegar de chocolate mesmo. Ó as barras de proteína. Eu gosto dessa aqui, de pasta de amendoim com chocolate. Só estamos vendendo em caixa essa de brownie. Compramos as coisas saudáveis. Agora eu vou mostrar as besteiras pra vocês. Tô até salivando aqui. Mano, acho que eu vou comprar essa pipoca aqui. Olha, a cada um copo de pipoca tem 15 calorias. Isso aqui te enche. Geralmente eu não compraria tanta coisa assim. Tô me falindo aqui. Mas o vlog tem que ficar da hora, né? Essa é minha desculpa. Tô curtindo demais filmar esse vídeo. Se você gostaria de mais vlogs e também... E também, tipo, ver eu com meus amigos gringos. Se partem na escola. Deixa o likezão aí pra eu saber se vocês curtem. Se vocês só preferem os vídeos tipo de treino, essas paradas. Tem bebida, tem barra de proteína, tem wrap, tem proteína, tem pipoca. Shakezão, iogurte, ovo. Tem áreas de antivegetal também. Mas lá em casa minha mãe já comprou essas paradas. Então eu só vou comprar essas coisas aqui de doido. Aqui dá pra pagar as suas próprias coisas, ó. Olha o preço. Apenas deixa o like que minha conta tá acabando. 60 conto. Eu ganho em volta de 15 por hora quando eu trabalho. Então são 4 horas de trabalho, então vale a pena ter uma dieta. Umas coisas que ajudam a manter na dieta. Porque isso aí é uma parte menor da minha dieta. É porque eles são mais especiais. Deixa o like, se inscreva pra não perder o próximo vídeo. E falou.